Olá, gente! Oi, gente! Tudo bem? Deixa o pessoal começar a entrar aqui pra eu poder chamar a Sâmia. Deixa o pessoal começar a entrar pra poder eu chamar a Sâmia. Oi, Júlia! Oi, gente! Oi, oi, oi! Essa live vai ser muito, muito, muito legal. Essa live vai ser muito importante. Oi, todo mundo que tá entrando. Boa noite, boa noite. Sâmia já tá aqui com a gente. A gente já vai começar a nossa live. Essa live... Ai, eu tenho tanta coisa pra aprender, tanta coisa pra aprender, tanta coisa pra aprender. E a Sâmia tá aqui com a gente pra ensinar pra gente. Né, Sâmia? Vou já te chamar. Tá, o pessoal já tá começando a entrar. Deixa eu chamar a Sâmia. A pessoa... Olha só, a pessoa faz live quase todo dia. Toda vez pra chamar alguém eu esqueço. Meu senhor amado. Aqui, Sâmia tá aqui. Chamei a Sâmia. Vamos lá. Começar a nossa live. Ai, Sâmia! Toda vez que a gente se encontra assim, né? E aí? Que bom! Tá com você, Ana! Que bom! É sempre muito bom, né? As nossas conversas sempre são muito boas. Muito bom. Você tá me ouvindo bem? Tô! Tá me ouvindo bem? Eu faço o fone. Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo, gente? O meu fone dá uma... Uma meia, sei lá. Deu uma travadinha, Sâmia, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou desativar os comentários porque... Ó, tá travando. Deixa eu desativar pra ver. Peraí, eu não sei desativar. Calma aí. E você? Tá. Deixa eu ver. Se desativando, vai parar de travar. Estou me ouvindo bem? Tô te ouvindo, mas tá travando a tua. Vou te chamar de novo. Peraí que eu vou chamar a Sâmia de novo, gente. Vou chamar a Sâmia de novo. Pra gente começar a live. E agora? Tá ouvindo? Não? Não tô te ouvindo. Eu não tô te ouvindo. Vou te chamar de novo, mais uma vez. Só um minuto. Vamos lá. Chamar a Sâmia mais uma vez. Agora! E aí? Tá ouvindo? Agora tô. Então tá bom. Tava travando, né? Vai pra que... Pois é, o que que acontece? Eu craque nada. Eu não sabia nem te chamar. Pô, caraca, cara. Mas você deu mó... Eu desativei os comentários porque na frente do teu rosto fica um monte de gente comentando e aí depois, como eu vou colocar essa live no YouTube, eu não quero que teu rosto fique cheio de perguntas na frente. Então vocês, gente, podem apertar aqui nessa perguntinha aqui embaixo e colocar o comentário que vocês quiserem, as perguntas que vocês quiserem. Que aí depois eu vou abrir a caixinha de perguntas pra poder a gente responder. Né, Sâmia? Isso! A live vai ser eterna. Menina! E aí? E aí, gente? Ninguém vai mais comprar minha aula. Vai todo mundo só assistir sua live. Ai, meu Deus! Vão sim! Vão porque eu vou falando. Mas eu sou uma... Uma... Como é que fala? Uma... Consumidora? É, na tua aula, minha filha. Eu sou tua aluna. Como é que fala? Ah, minha filha! Que insíquia! Eu sou tua aluna, gente. Gente... Estou devendo as próximas, minha filha. Estou... Ai, eu já estou curiosa, né? Porque aquela de obediência, meu Deus, foi maravilhosa. Foi legal, né? Nossa, de obediência. Foi a primeira, né? Foi a primeira. A gente já tem... Mais de 10 mil pessoas já assistiram. Que compraram. Legal, né? Meu Deus, que muito... É muito legal. Não, mais legal ainda é que é muito informativa. E, de fato, se a pessoa aplicar o que tu falas ali, ela consegue, né, Sônia? Sim, claro que consegue. Eu falo. Se eu consigo, todo mundo consegue. Eu consegui. O pessoal fala. Nossa, meu Deus, como é que você faz com vocês? Mas, gente, se eu consigo, vocês também conseguem. E eu vou te falar assim. A gente vai começar falando que está travando. Está travando? Só o teu rosto travou. Mas, como se tu... Só estou escutando a tua voz. Puxa vida, que coisa. Mas o povo está colocando o coração. A gente está funcionando. Na teoria, está funcionando aqui para mim. Será que eu te chamo de novo? Não sei. Eu já tentei tirar. Está rodando assim, ó. É? É. Puxa vida. Que pena. Espera aí. Deixa eu perguntar aqui para o povo se está ou não. É, exatamente. Faz isso. De repente, desativa aí só para a galera falar. Para a gente ver. Fala aí, galera. Está ou não está travado para vocês? Está ou não está travado, gente? Está travado. Então, espera aí. Eu vou te chamar de inovação. Chamei, gente. Chamei a Sâmia de novo. Sâmia, sua beleza é tanta que travou a tela, Sâmia. Gente, olha só. Até brilho só. Deixa eu falar. Você está me vendo? Agora eu estou. Cara, meu marido acabou de fazer uma mega live e a internet está funcionando, gente. É um problema comigo, entendeu? Pessoal, né? Comigo. Não sei o que acontece. Ó, deixa eu te falar. Vamos começar. Eu fiz um... Eu falei para as pessoas que a gente ia falar sobre tela, né? Sim. E assim, eu tenho uma experiência muito... Muito... É... Ruim, né? Porque eu vou oferecer tela para o Paulo desde quando ele tinha dois anos de idade. Sim. Então, ele foi submetido a isso. Ele conheceu a tela desde dois anos. E assim, ele acordava e dormia assistindo. E eu nunca te contei isso, né? Assim. É só ter um pouco de imaginação. É. Já me conhecia antes, né? Não, não é isso. É porque essa é a vida de 90% das pessoas. Normal, normal. Nada de estranho. Nada de estranho. É, normal. E aí, só para a gente introduzir um pouco a história. E aí, como o Paulo, ele assistia a tela o dia inteiro, ele dormia com o iPad e ele acordava com o iPad, como se ele não estivesse sendo estimulado. Como não? Ele não estava sendo estimulado de forma nenhuma. Então, o Paulo demorou mais para falar. O Paulo, algumas pessoas, eu mostrava ele aqui no Instagram. Algumas pessoas diziam assim, ah, olha, você sabia que ele é autista e tal? E aí, eu comecei a ficar bem empucada com aquilo, porque o Paulo não falava. E o Paulo, ele estava totalmente concentrado naquilo. E o Paulo não interagia com a gente. Ele olhava nos nossos olhos, mas ele não interagia. E aí, eu comecei a... Vitor, ele tem algum problema, ele tem algum problema e tal. E aí, eu te conheci. E eu comecei a te seguir. Aí, eu comecei a seguir a Araceli. Eu comecei a seguir a Ana. Eu comecei a seguir um monte de gente que não adota esse tipo de tecnologia na criação do filho. Dos filhos. E eu comecei a ver que essas crianças, que as tuas crianças, as crianças dessas pessoas, eram crianças normais. Até mais normais do que uma criança que está na frente de uma tela. E eu disse, eu vou tirar, né? Eu vou tirar de qualquer maneira. Aí, tu me conheces um pouco. Tu sabe que quando eu digo assim, eu vou fazer, eu faço... Já era. Já era, exatamente. Eu sou assim também, sabia? Eu sou assim, totalmente. Eu digo que eu acho que eu sou sanguinha com uma porte colérica. Porque não tenho condições, cara. Eu tenho muita coisa de colégio. Eu sou assim também. Uma vez que eu vejo o problema, já era. Para mim, não existe mais como não fazer mais aquilo. É um problema sério. E aí? Minha mãe está assistindo a live que não me deixa mentir. Um beijo para ela. Um beijo, um beijo, um beijo. Ei, Samia. E aí, eu queria te perguntar o seguinte. O teu primeiro filho... O Ítalo é o Ítalo, né? O Ítalo, ele teve acesso, quando ele era pequeno, a essas telas e tudo? Então, olha só. Quando o Itinho nasceu, não era como é hoje. O Paulo tem quantos anos? 5. O Paulo vai fazer 5. Vai fazer 5. Tem 4, vai fazer 5. E o Itinho tem 10. Então, o acesso ao celular, a própria internet, obviamente existia. Mas não é como é agora. Agora, você tem o 4G que... Você nem pensa. Todo mundo tem 4G. Você, enfim... Tem o Wi-Fi super mega funcionando. Tem uma série de possibilidades. Na época que o Itinho nasceu, não era assim. Não era dessa maneira. Obviamente que a gente tinha internet. Mas não era um... Entendeu? Não é como tem essa exposição hoje. Então, era mais televisão, né? Televisão, DVD. A época que ele nasceu foi justamente a época da Galinha Pintadinha, né? Então, foi assim, bem assim... Eu me lembro muito, assim, da Galinha Pintadinha começando. E o Itinho bem pequenininho. E eu cheguei a colocar alguns vídeos de Galinha Pintadinha pra ele assistir. Ele chegou a assistir isso. E chegou a assistir um DVD do Toquinho. Chamado O Mundo da Criança. Que tocava várias coisinhas do Toquinho. E chegou a assistir... Backyard, digamos. Ele chegou a assistir. De um DVD. Que a gente também ganhou. Mas isso era raro. Ele não assistia muito. Ele assistia mais quando precisava fazer xixi. Então, a banho. Alguma coisa. E eu colocava ele pra assistir. Eu não tinha tanta noção do quanto que isso poderia ser ruim. Só que a gente já tinha o hábito de não assistir televisão em casa. Quando eu casei, a gente já não tinha esse hábito. Eu já não tinha TV em casa. Eu já não tinha TV a cabo. A gente tinha uma televisãozinha super pequenininha. Então, eu não pensava tanto em relação a ele. O quanto faria mal as telas a ele. Entendeu? Numa coisa tipo... Ah, são tantas... 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 Máginas por minuto. Ou algo do tipo. Entendeu? Eu não chegava a pensar nesses termos. E nem pensava em relação ao quanto que ele poderia deixar de viver por ter as telas. Entendeu? Justamente porque eu já não tinha esse acesso. Porque eu e o meu marido, a gente já não assistia. Entendeu? Então, assim... Não era uma grande questão pra mim. Eu acho que é diferente quando a pessoa já é acostumada a assistir televisão. Acontece muito isso das pessoas falarem... Ah, eu quero tirar televisão. Mas o meu marido assiste televisão. Ou eu mesma gosto de assistir série. As pessoas ficam numa dificuldade. Assim, como é que eu faço? Porque eu quero assistir. Eu assisto. E eu não quero que meu filho assista, né? O pessoal sempre fica com essa... Como é que eu vou, sei lá... Beber cerveja. E vou dizer pro meu filho que ele não pode beber cerveja. Gente, calma aí, cara. Pelo amor de Deus. Não confunda, entendeu? As coisas. Não é porque você bebe cerveja e você toma vinho. Que o seu filho também tem que tomar. Eu dei um exemplo exatamente igual a isso. Eu disse. Não é porque eu fumo charuto que o meu filho tem que fumar. E o seu filho vai fumar. Entendeu? Enfim, cada coisa tem o seu momento, né? Mas então, esse processo não aconteceu comigo. Apesar dele ter sido exposto quando ele era menor. O que já não aconteceu com os meus filhos posteriores a ele. Porque daí eu comecei a pensar várias coisas que transcendiam aquela situação. E eu comecei a não ter tanto medo de deixar ele sozinho, por exemplo. Porque como eu ficava sozinha, eu falava, ai, mas se eu for assistir um... Se eu for tomar banho, por exemplo, ele vai ficar aqui sozinho, por exemplo. Sem fazer nada, né? Sem fazer nada. Coitado. Estou distraído, né? Exatamente. E eu já tinha na minha cabeça que eu não queria que ele ficasse tomando banho comigo. Entendeu? Aí o pessoal fala, não, mas você é maluca. Porque ele é muito pequenininho. É óbvio que ele é pequeno. Só que não se trata disso. Se trata de um hábito. Se trata de um hábito meu. As principais coisas em relação à criança é hábito dos pais. Então, se assim... É obviamente que não tem problema você tomar banho com seu filho de seis meses. Ou ele te vê tomar banho. Ele só tem seis meses. O fato é, aquilo vai se transformar num hábito. E aí você não vai saber a hora de parar com essa coisa. Como é que você vai saber que horas a criança vai começar a ter noção do que de fato está acontecendo? Como é que aquilo vai... Você vai falar, até hoje você podia fazer isso. A partir de agora você não pode mais. É tudo mais complicado. Então, quanto antes você conseguir ter bons hábitos, melhor. Então, eu tentava me policiar nesse sentido. Então, o hábito da televisão... A coisa da televisão é a mesma coisa, Ana. A questão é que a gente se habitua em ter esse amuleto. Então, ainda que você entenda que a televisão, ou o iPad, ou o iPhone não seja bom para o seu filho. Você lança a mão disso nas horas de desespero. Porque você fala... Cara, e agora? O que eu faço? Gente, as pessoas viveram sem iPad, sem iPhone, sem televisão. Até, sei lá, 1960, 1950, 1940. E todas as famílias sobreviviam. Entende? Então, a gente não precisa disso para a gente sobreviver. O pessoal fala... Ah, mas como é que eu faço para fazer comida? Como é que eu faço para... Gente, se não existisse, você ia ter uma outra solução. O problema é que como existe, e você está acostumado, você está habituado. É disso que você lança a mão. É como a chupeta, por exemplo. Gente que tem filhos... Eu já... Meus filhos já. Uma parte chuparam chupeta, outra parte não chuparam chupeta. O grande problema na hora de você tirar a chupeta, não é a criança. É você. Porque na hora que a criança chora, você tasca a chupeta. Chora, tasca a chupeta. Na hora que a criança reclama, você tasca a chupeta. Quando você não tem mais esse artifício, você fica perdido. Você fala... E agora? Como é que essa criança para de chorar? Como é que essa criança fica quieta? Né? E a chupeta é até um bom análogo, né, Ana? Porque, na verdade, quando a criança chupa a chupeta, ela fica realmente uma criança silenciosa. Um bebê, tipo o Ângelo, que tem nove meses, ele já fica e fala, não sei o que e tal. Ele te atrapalha. Ele atrapalha. É mais um som na casa. Então, você pode imaginar, a minha casa com seis crianças não é uma casa silenciosa. Óbvio que não é. Estava vendo uma história de Deus ensinando um deles. E as crianças... E as crianças gritando atrás. Eu disse, gente, é normal. Gente, isso é... Como é que eu vou tampar a boca dos meus filhos pequenos para poder ensinar para os mais velhos? Isso não existe. Eles vivem aqui. Eles estão aqui o tempo todo. Então, o Ângelo agora é mais um ser que fala, que chora, que balbucia e não sei o quê. Porque uma criança que está com chupeta, você nem escuta isso. Então, na hora que você está querendo ficar quieta, porque você quer ler um livro, porque você quer não sei o que lá, você está achando chupeta na criança. É menos uma coisa. É a mesma coisa com as telas. Quando você expõe uma criança às telas, ela fica lá, parada, passiva. E ela não te atrapalha. Você nem sabe que a criança está lá, praticamente. E tu sabe por que aumentou muito isso, Samia? Celular. A facilidade de levar o celular... Hoje a gente tem muita facilidade, Ana. A gente tem muita facilidade. Tipo, você não tem um problema com internet. Antigamente, você tinha um tempo de internet. É claro, hoje em dia tem gente que ainda tem isso. Mas, assim, tem muita gente que não tem. Você não se preocupa se você vai gastar tantos gigabytes ou megabytes, sei lá. Travou. No mês. Está ouvindo? Travou de novo aqui, Antônia. A tua imagem. Ai, meu Deus. Vou tirar e vou voltar, tá? Tá bom. Peraí. Peraí, gente. Só para a gente... Não perder a Sam. Está ouvindo? Estou. Agora estou. É porque a tua imagem entrava e tu fica parada e fica a bolinha rodando. Aí ela retoma. A gente retoma. Bem, então... Eu não sei onde eu estava. Só para as pessoas entenderem um pouco. Eu moro aqui nos Estados Unidos. Para quem não me conhece, eu moro aqui nos Estados Unidos. E eu vim para cá quando o Paulo tinha um ano de idade. E como eu precisava trabalhar muito, o que eu fazia? Eu pegava o celular e enfiava para ele, para ele parar de me perturbar. É exatamente isso. Parar de me perturbar. Exatamente. O que acontece, Ana? É o que está acontecendo agora. Peraí. Peraí. Deixa eu tentar vir para cá. Peraí. Está me ouvindo, Ana? Estou. Estou te ouvindo. Não está me vendo, né? Estou te vendo, mas está rodando a bolinha. Peraí. Eu tentei vir aqui para a sala. De repente, sei lá. Aqui a internet vai funcionar melhor. Vê aí. Me chama de novo aí. Vê. Está. Espera aí. Está. Espera aí. Deixa eu chamar de novo. Vê. Agora está. Está melhor. Vamos ver. Vamos ver. E aí, gente, eu enfiava o celular para ele para poder ele parar de me perturbar porque eu precisava trabalhar. Só que eu comecei a entender, tá? Porque eu comecei a ler sobre o assunto, viu, Sam? Eu comecei a estudar. Depois que eu vi a tua primeira aula, eu acho que eu já li uns cinco livros sobre educação infantil. Que bom. E é uma coisa, assim, que eu devoro em pouco tempo porque é muito interessante, né? Sim. É. E aí, eu comecei a ver que se eu tivesse uma rotina e se eu organizasse o meu tempo, eu não precisaria mais fazer isso. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Então, Ana, eu acho que é o seguinte. Agora, no coronavírus, está todo mundo com as crianças em casa e as pessoas estão desesperadas. Muitas estão desesperadas. Sabe por quê? Porque elas descobriram o que é ter uma criança. A verdade é essa. Desculpa, eu sei que pode ser duro, assim, mas quando você tem uma criança que está na escola de manhã, por exemplo, ou a tarde inteira, depois vai para a meditação, vai para o judô, vai não sei o quê, e a criança está sempre fazendo uma atividade, você nem sabe exatamente o que é ter uma criança em casa, entendeu? E aí, você não se sente tão mal porque ela, sei lá, imagine que ela estuda de sete da manhã ao meio-dia, uma hora da tarde, chega em casa, e aí ela come, e aí depois ela tira uma soneca, sei lá, ou então ela vai para a natação, vai para o judô, não sei o quê, e daí se você dá as telas para ela por duas, três horas, você não se sente tão mal. Só que agora que as crianças estão full time em casa, você começa a ficar um pouco assim, cara, não tem condição de eu deixar o tempo inteiro 24 horas na televisão. Só que aí, você ainda tem as coisas do colégio que acabam chegando em casa para você fazer com a criança. E estão os pais ficam desesperados. Porque aí vem o que é um ser funcionando. Porque a grande questão é que as pessoas acham que a criança tem TDAH, que a criança tem isso, que a criança tem aquilo, que a criança tem aquilo lá, mas ela só está sendo criança. Quantas pessoas que eu vejo e falo, tá vendo? Eu acho que meu filho tem TDAH. Quando eu olho para a criança e falo, gente, se ele tem, todos os meus têm. E não é possível que todos os meus filhos tenham TDAH. Eles são crianças, eles se movimentam, eles brincam, eles aprontam, eles pulam, eles querem pular no sofá, eles querem correr, eles querem fazer as coisas, eles são um ser vivo, cheio de vida e energia. Só que quando você olha uma criança... Aí quando você coloca a criança na frente da tela, como é que a criança fica? Exato. Só que o que acontece é que a criança fica completamente assim, passiva, parada, abobalhada. Os pais, infelizmente, acham que as crianças estão aprendendo alguma coisa. É óbvio que se a criança é exposta 24 horas por dia à contagem de 1 a 10, ela não é retardada. Ela vai aprender a contar até 10. Só que já foi provado por A mais B. E se você está com uma criança, você vê que a aprendizagem feita através de uma mediação humana, ela é 50 mil vezes melhor. Entende? Só que isso demanda de você tempo. Demanda de você paciência. Demanda de você planejamento, atenção, uma série de coisas. Sabe? Então, isso... As pessoas, infelizmente, assim, muitas vezes não querem se doar. Às vezes eu acho que não é nem não querer. Ela está acostumada com outra vida, entende, Ana? Ela está acostumada com outra vida. Porque, assim, ter filho, educar... Ninguém falou pra ela que ela faz mal. Talvez ela nunca tenha lido sobre nada disso. Eu acho contrário, Ana. Eu acho, assim, sinceramente, eu acho que toda mãe quer o melhor pro seu filho. Eu também acho. Eu acho que... Assim, a maioria das mães querem o melhor pro filho. Às vezes é falta de coragem, gosta de agir. Eu acho que, assim... Tipo, vai tirar minha liberdade, vai tirar minha privacidade. Eu acho que, assim, é um hábito... Assim, é um hábito que está na criança. É uma virtude que você não desenvolveu. Qual virtude você não desenvolveu? A virtude da paciência, né? A virtude da ordem. A virtude do planejamento. Você não desenvolveu isso. Então, se você não tem isso, na hora que você é confrontado, você se desespera. E a criança nos confronta. Essa é a grande maravilha da gente ser educador. A criança, ela exige de nós sermos melhores pessoas, Ana. Necessariamente. Necessariamente. Se você é uma mãe que você quer o melhor pro seu filho, você quer ser melhor. Só que isso nos exige. E muitas vezes a gente não acha que vai ser assim. Eu vou te contar uma coisa. Eu vou contar uma coisa aqui pra todo mundo. Que eu nunca contei. Eu acho que eu só contei isso pra Sam e eu nem lembro se eu contei. Mas eu vou contar porque não é legal de contar. Não é bonito de contar. É meio vergonhoso. Porque eu falhei. E quando eu decidi tirar completamente as telas, quando eu decidi criar uma rotina pro Paulo, quando eu decidi que eu estava sendo uma péssima mãe, sim. Sim, eu estava sendo uma péssima mãe. Foi quando me chamaram na escola. Eu te mandei uma mensagem. Eu te mandei. Eu lembro. E aí a diretora falou assim, ó, ele está batendo em mim. Ele está batendo na professora. E a gente vai ter que suspender ele? Eu fiquei assim. Era a terceira escola que ele passava. Porque eles já tinham pedido pra ele ser retirado das duas outras. Então, eu estava na terceira escola. Alguma coisa muito errada estava acontecendo. E não era com ele. Era com o pai, com a mãe dele, gente. Ana, Ana, a grande questão é essa. A grande questão é que na hora que a criança tem alguma coisa, algum sintoma, alguma coisa, obviamente, ah, Samia, mas não existem transtornos? É óbvio que existem. Mas eles não são 90% das crianças. Eles não são nem 50% das crianças. Entende? Só que em vez do pai e da mãe examinarem a si próprios, eles sempre tendem a culpar outras pessoas. Mas eu falo isso no meu Instagram toda hora, Ana. O ser humano é assim. A gente culpa sempre o outro. A gente culpa sempre o outro. Sempre. Então, a culpa é do meu filho. Eu falo, gente, vocês de fato acham que eu fui sorteada com as seis melhores crianças que existiam? Isso que eu ia falar. Se os filhos não fazem tolice às vezes, é óbvio que fazem. É óbvio. É óbvio que eu não fui sorteada, gente. Os nossos filhos, eles não são uma sorte que nos deram. Entende? Assim, ah, a minha amiga foi sorteada com os melhores filhos. Eles são educados porque ela é muito sortuda. Nossa, porque tu é nunca, né? Quantas vezes eu escutei isso? Nossa, você tem muita sorte de seus filhos dormirem a noite. inteira. Eu falo, gente, Vocês estão de brincadeira? É óbvio que não. É óbvio que não. Mas é muito mais fácil, Ana, as pessoas falarem isso. É muito mais fácil. Porque você tira de si a responsabilidade. Você fala assim, ah, ela se deu bem. Porque ela teve os filhos, melhores filhos, entende? Quando eu tinha meu primeiro filho, muitas vezes eu pensava isso. Porque ele, de fato, era uma criança maravilhosa. Até hoje ele é, né? Mas assim, eu pensava, será que fui eu que fiz isso? Ou será que ele é assim? Nenhuma coisa, nem outra. As duas juntas, né? É óbvio que o Itinho, ele tem várias, várias qualidades que são dele. Mas essas qualidades, elas precisam ser trabalhadas. Não adianta ser uma criança super inteligente se você não trabalha com ela a constância. Se você não trabalha com ela a fazer as coisas bem feitas. Fazer as coisas até o fim. Ninguém nasce com isso. Isso se ensina. Então, não adianta... E se o pai não faz, como é que o filho vai fazer? Exato. Esse tipo de coisa se ensina, sabe? Não adianta a gente ficar só assim, ah, vamos ver se eu vou ter uma sorte aí de ter uma criança maravilhosa. E quantas vezes a gente tem filhos que têm maior dificuldade, mas se você desenvolve nele virtudes, ele chega lá, Ana. Ele chega lá. Ele chega lá. Chega porque o Paulo é uma prova viva disso. Claro que chega. O Paulo gritava, o Paulo se jogava no chão, o Paulo batia. O Paulo, gente, ele dava... Eram umas crises. Quando tu desafiava ele, ele tinha umas crises que ele se debatia. Sim. Eu sei. Eu sei. Eu já tive um filho assim. Era muito difícil. Até hoje eu já sei quais são as palavras que eu não devo falar. Que vão desencadear aquele comportamento dele. Agora me diga. Me diga. Duas coisas que eu tenho certeza que você fez e que resolveram 80% dos problemas do Paulo. Uma que você falou agora. Rotina. Colocar rotina. Ter rotina de sono. Rotina de comer. Não deixar a criança com sono, com fome, sem estar limpa. Isso. Você mata 80% dos problemas. 80% das birras. Né? Então isso é uma coisa. A outra coisa são as telas. Ai, Verona. O time. Já tá acabando? Não. É o timer pra ele dormir. Ah, tá. Tudo é timer. Como eu sou muito esquecida, eu sou uma sanguinha. Eu sou muito esquecida. Então tudo pra mim funciona no timer. É isso aí, Ana. É isso aí. Entendeu? Mas, e outras coisas são as telas. As crianças ficam muito agitadas, Ana. Ana, eu vejo isso nos meus filhos. Obviamente, eu vou falar isso aqui para o pessoal falar. O quê? Seus filhos já assistiram TV? Vocês só podem estar de brincadeira. É isso que eu não consigo imaginar. As pessoas realmente não têm imaginação. Gente, a gente vive dentro do mundo. É óbvio que os meus filhos já assistiram televisão. E é óbvio que eles já assistiram um filme na vida. Televisão, um filme. É óbvio que eles já assistiram filme. E eu já falei aqui, inclusive, que a gente tem um filme preferido aqui que é o Como Treinar Seu Dragão. Já assistiram filme? Agora, é claro, Ana, eles assim, assistem um filme por mês, um filme a cada dois meses. É isso. Mas eles assistem. Eu vejo claramente a diferença de comportamento quando eles assistem um filme e quando eles não estão assistindo filme. Se eles forem na casa da minha mãe, tiver meu sobrinho e ele fala Ah, mãe, a gente pode assistir um filme? Não pode. Nossa, o comportamento é outro. Eu sinto isso, sabia? É outro. Eu desde Paula assisti uma hora de TV por dia ainda. Ainda não desiste esperar. Então, daí quando você vê uma criança que não é exposta e ela se expõe, aí que você vê o mal que a TV faz. O pessoal fica Ah, gente, mas como é que eu vou fazer para tirar a televisão? Meu filho fica pedindo isso o tempo inteiro. Eu falo, ele fica pedindo justamente porque ele é exposto o tempo inteiro. Na hora que ele parar de ser exposto, ele vai parar de pedir. Não é o contrário. Eu vou te falar uma coisa que aconteceu comigo e eu acho que acontece com muitas mães. Daqui a pouco eu vou abrir as perguntinhas de vocês. Sim. Mas aconteceu comigo que eu tinha medo de dizer não para o Paulo. Olha que coisa louca. Sim. Cara, não tem cabimento. Eu tinha medo de dizer não. Hoje em dia é não e ponto. Ah! Não. Acabou. Sim. A mamãe falou que não é não. Não pode. Acabou. As crianças suplicam por isso. Elas se sentem mais amadas quando a gente orienta. Não é o contrário. A gente acha que se a gente fala não que eles não vão amar a nós pais. Isso é uma mentira. Eles gostam. Porque quando a gente diz não a gente fala isso é não porque eu amo você. Porque eu quero o melhor para você. E quando o seu filho confia em você ele sabe disso. Ele sabe que você está fazendo porque você ama ele. E não porque você quer o mal dele. Entende? Isso fica claro para as crianças. Então quando você é uma mãe carinhosa uma mãe atenta uma mãe que está ali e tenta prestar atenção no que ele está te falando e tenta interagir com a criança dar o seu melhor na hora que você fala não obviamente a criança não gosta de ouvir não. Quem gosta de ouvir não? O pessoal é doido. Fala gente não mas o meu filho faz birra. Eu falo gente olha só se eu disser para você que você não pode sair na rua porque tem um coronavírus coronavírus o que você faz com essa informação? Você gosta? Você fala tá louco como assim eu não vou sair de casa? Quanta gente tá louca porque não pode sair de casa. A gente faz a mesma coisa que nossos filhos você não pode ir no parquinho ou você não pode assistir TV ou você não pode comer chocolate se alguém fala isso para a gente a gente vai ficar pê da vida com a pessoa. Os nossos filhos também. Eles também eles têm essa mesma reação a gente não gosta de ser negado. só que se ele confia em você e você fala não pode não pode você cumpriu o seu não e você continua sendo a mesma mãe carinhosa maravilhosa com ele ele entende que você está fazendo isso por amor. óbvio que se você é uma mãe que só briga que você só grita que você não dá atenção deixa ele o dia inteiro no celular e você fala não qual é a informação que você passa para ele? Que de fato você não está nem aí para ele ou que você só quer o mal dele. Então as coisas se complementam o problema é que os pais não estão com as crianças daí eles não querem dizer não porque de fato eles têm medo gente eu já não fico com ele se eu disser não como vai ser isso? Era o que acontecia comigo eu sentia medo de dizer não medo? Claro medo você se sentia insegura mas quando você é uma mãe que você está de fato dando tudo você não vai ter medo porque você sabe que você está dando tudo que você pode né? E isso não significa que você não precisa trabalhar você pode trabalhar você pode trabalhar você vai dar o seu melhor entende? Uma coisa não escolher a outra enfim então as telas passam muito por isso Ana e sem dúvida que tem muita gente que acha que as telas são boas para o desenvolvimento infantil tem muita gente que acha impressionante não é assim por isso que eu acho não acho que as pessoas querem o mal entendeu? ah não eu quero não as pessoas tem medo as pessoas tem medo sabe do que Ana? as pessoas tem medo de ah e se eu não der acesso ao meu filho ele não vai ficar fora da tecnologia não vai ficar bitolado não vai ser aquele que vai para a escola e não vai ter o celular tem alguma condição de alguém ser fora de tecnologia hoje em dia? se você for parar para pensar Ana esse iPhone que a gente está usando aqui que eu já vi que o seu é a última geração como o meu está lá iPhone sei lá 11 13 quando os nossos filhos tiverem 17 anos você acha o que que vai de que vai servir esse telefone nosso nada porque já vai a gente aparecendo lá do outro lado assim uma projeção da gente você entende? então assim saber essa tecnologia que a gente sabe hoje daqui a 10 anos é ridículo eles vão falar gente é como se você entendeu? não faz diferença daqui a 10 anos minha filha eles vão precisar saber coisas outras super ultra mega que eles não precisavam ter aprendido com 4 anos entende? é que pra tudo tem idade né Samia? é um medo infundado um medo infundado não existe a gente está imerso em tecnologia uma hora a criança vai ser exposta e ela vai conseguir porque além de tudo hoje Ana é tudo quase intuitivo é exatamente é quase intuitivo se você pegar uma criança de 9 meses Ana ela vai pegar o celular e vai ficar gente uma criança de 9 meses com o celular olha eu estava um dia na Carters e eu fui pegar alguma coisa lá não sei se eu estava atendendo uma cliente aí tinha um bebê segurando o celular acho que devia ter um ano mais ou menos e aí eu fiz uma reflexão eu disse meu Deus eu me vi ali sim olha eu vou te falar eu não tinha noção do mal que uma tela faz pra uma criança entendam gente a criança ela não tem capacidade mental pra ver aqueles flashes não tão rápidos não tem é isso que faz mal não é tem muitas coisas que não fazem mal na minha aula sobre desliga TV eu não falei nem dessas coisas eu falei do problema que é a criança viver fora da realidade fora da realidade ela Ana ela não consegue lidar com frustração real olha um adulto crescendo assim Ana mas me diz uma coisa vou te falar vou te falar a maioria a maioria das pessoas hoje não sabe o que é viver na realidade mas então como é que vai colocar o filho pra viver na realidade se não sabe nem qual é o filho mas olha o problema pelo amor de Deus tem que seguir o Ítalo mas olha o problema Ana, olha só quando uma criança um filho seu eu vou te dar um exemplo que aconteceu com os meus filhos quando eu só tinha dois filhos o Itinho gostava muito de brincar com o Lego assim como os meus filhos brincam até hoje e amam fica horas montando Lego horas montando montando Lego isso aconteceu duas vezes uma vez com o Lego daí veio o Antônio que era pequenininho que é o que veio logo depois e destruiu tudo que ele tinha montado e aí ele ficou assim com uma cara aí eu falei meu filho a vida é assim a gente constrói uma série de coisas em dois segundos tá tudo destruído e o que a gente faz? constrói novamente como é que você ensina isso numa televisão? isso que ele viveu é vida real ele sentiu a frustração e eu falei pra ele não fica com raiva do seu irmão ele é seu irmão ele é só um bebê isso vai acontecer aconteceu a mesma coisa uma vez ele tava fazendo um desenho ficou horas dias fazendo o mesmo desenho dias porque ele faz isso como eles não tem televisão eles ficam dias fazendo a mesma coisa ficam horas brincando com a mesma brincadeira aí eles vão dormir a brincadeira para quando eles voltam a brincadeira continua então ele tava lá fazendo um desenho que tava durando horas daí veio um dos irmãos rasgou todo o desenho e aí sabe o que que ele fez? ele pegou o irmão no colo e deu um abraço no irmão aí você fala ele tinha Ana ele tinha acho que uns sete anos você fala cara como é que ele conseguiu ter essa reação? porque ele vivia na realidade da vida entende Ana? a realidade da vida é essa e ele não ia se irritar com o irmão porque o irmão dele ele ama e ele entende porque ele tem tinha sete anos mas ele tinha vários irmãos e ele vê como uma criança funciona você entende? então eu falo isso várias vezes para as pessoas ah eu vou ter mais um filho e aí por causa disso porque eu tenho que cuidar do bebê eu deixo meu filho com as telas eu falo você tá tirando uma grande oportunidade do seu filho de entender o que é o cuidado que você teve com ele quando ele era pequeno é verdade o cuidado que ele o amor que ele pode ter com o irmão daí depois o pessoal não entende porque que as crianças estão brigando porque de fato tem uma criança que tá chorando e tá me atrapalhando a fazer as minhas coisas as minhas coisas as minhas coisas o meu o meu celular meu 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 eu eu sem se preocupar com o outro então é sobre isso que a gente tá falando sabe Ana é sobre isso é sobre assim você deixa as crianças com tela o que você tira dela você tira dela a oportunidade dela crescer como pessoa porque ainda que ah Samia mas calma aí mas você tá as crianças estão assistindo o filme elas estão vendo a moral da história gente pelo amor de Deus uma coisa é você ver uma história já funcionando e não só ela tá funcionando de um jeito meio assim e uma criança de 2, 3, 4 anos ela nem consegue pegar todo o enredo do negócio é verdade só que uma criança que tem o Lego destruído com 3 anos e ela precisa refazer ela isso ela entende porque isso ela sente entende? isso não acontece na hora que ela tá vendo uma coisa assim como quando você lê um livro você simplesmente você pega o livro você lê o livro e o que você tem que colocar ali? as suas vivências tudo que você já viu o que você sentiu então na hora que o autor chega e te descreve uma cena e você não tem vivência você nem entende do que ele tá falando é verdade você entende? então assim tirar as pessoas da realidade é fazer com que a gente fique burro burro a gente perde inteligência entendeu? não é porque tão passando só coisa burra pra gente isso também mas é porque você deixa de sentir você deixa de viver você deixa de entender a realidade a gente precisa a curiosidade a gente precisa aprender a realidade você entende? quando você tá só nas telas uma criança que cresce assim ela não apreende a realidade você entende? ela tá no mundo que não é com o mundo dela ela tá num mundo que não existe que não existe ela tá num mundo que não existe exposta a uma beleza que não existe até porque esses desenhos são horríveis então a beleza que é algo que deve fazer com que a gente transcenda ou seja que a gente acesse a nossa alma ela não existe Ana cara eu tava andando de bicicleta acho que esses dias agora essa semana com o Paulo que a gente anda de bicicleta quase todo dia e quando eu ando só com ele é diferente quando anda eu, o Vitor e ele os três porque o Vitor quer ser mais apressado quer andar mais rápido e eu não eu sou mais tranquila e tal eu gosto de passear eu tenho mais paciência assim pra esperar o Paulo entendeu? aí o Paulo parou olha que coisa linda ele olhou pra árvore e aí olhou pra aqueles esquiluzinhos pequenos que ficam andando mais águas aqui em casa são fofíssimos nossa aqui perto de casa tem muita árvore aqui perto ele olhou disse mami look this so beautiful essa árvore é muito linda mamãe ai Samia sim cara o meu dia ficou completo o meu dia parou olhou sim e contemplou aquela árvore exatamente exatamente eu podia ter dito assim bora Paulo vai anda rápido aí eu parei com ele disse é verdade filho olha que árvore linda quer sair da bicicleta quer sentar um pouco aqui com a mãe exatamente eu quero ora esse é outro ponto que você tocou que eu acho que assim muitas mães se preocupam com a adolescência e aí pensam ai como é que vai ser a adolescência ou então já nem chegou a adolescência mas já se preocupam que meu filho não quer falar comigo eu não sei o que acontece eu não sei o que acontece com meu filho esses dias eu recebi uma mensagem no instagram e eu lembrei de uma coisa que o Ítalo falou uma vez pra mim ele falou Samia de todos os adolescentes que eu atendo os pais não tem noção do que acontece na vida deles e acham que tem noção eles acham que eles nunca foram expostos a pornografia a drogas e 100% deles já foram você entende por que eu estou falando isso porque quando você educa uma criança você precisa estar disponível para as perguntas dela e ela precisa ver que você se interessa e tenta responder porque o ser humano ele é um ser transcendente Ana e eu não estou falando de religião eu estou falando que ele pensa que ele sai de si mesmo que ele se pergunta coisas sobre o sentido da vida sobre por que é assim por que não é se é assim por que não pode deixar de ser ele pergunta sobre coisas que são fora o que um animal faz e a gente precisa estar atento a essas perguntas quando uma criança está exposta a tela o tempo todo o que acontece primeiro que ela não se faz essas perguntas porque ela recebe estímulo externo o tempo todo é como se o cérebro dela descansasse ela ficasse lá e ela não não tem perguntas aquele desejo de conhecimento de entender o mundo bem, o mundo já está dado para mim é como se ela perdesse um pouco esse esse drive sabe e além disso se você expõe a tela o tempo todo e se a gente está nas telas junto com elas ao lado ela não para para contemplar as coisas que ela aprendeu é verdade e então formular a pergunta e se não tem um adulto perto dela ela não tem a quem fazer essa pergunta ela não vai fazer essa pergunta para o celular ela precisa entende é necessário esse diálogo sabe então quando você expõe uma criança a tela o tempo todo você está tirando a possibilidade dela ser transcendente que é o que o ser humano é outro dia o meu filho de oito anos falou assim mãe o que é alma nossa na hora eu falei meu filho vamos aqui tentar a mamãe vai tentar te explicar aí eu fui ter uma explicação assim você também não precisa filosofar com a criança aí ele ah tá entendi foi brincar você entende Ana mas você precisa estar disponível a criança precisa eu não sei nem de onde ele tirou essa pergunta eu sei que ele estava lendo não foi o Antônio que tem oito anos ele estava lendo um livro ele veio com a pergunta e você responde sabe isso é uma dinâmica normal na hora que ele for adolescente e que ele tiver as questões dele ele sabe a quem recorrer ele não vai recorrer ao celular Ana ele não vai recorrer ao Google ele vai recorrer a uma fonte segura é por isso que eu falo que tudo está na base né exato então por isso que eu digo as telas elas fazem mal por tirar essas possibilidades entende tirar a possibilidade de convívio de troca de perguntas e respostas que pode haver entre pais e filhos entende é necessário que a criança tenha um tempo de ócio eu falo isso eu falo isso na minha aula é necessário o ócio o ócio de não estar toda hora e tela agora vamos pro jiu-jitsu agora vamos pro judô agora vamos pra não sei aonde agora vamos lá e aí nossa mas o meu filho está entediado mas o meu filho está entediado se ele está entediado é porque você está dando estímulo demais cara isso é uma coisa que eu fico impressionada porque eu era assim eu dizia assim pro Vitor a gente tem que sair de casa porque o Paulo está entediado na época que ele fazia escola né mas não era porque ele estava entediado era porque eu me culpava porque eu não ficava com ele mas como eu adorava ficar na rua o que que acontecia ele tinha que ir comigo e acabava que eu não ficava com ele porque a gente chegava no lugar e enviava o celular exatamente ou Ana sabe o que acontece ia pro restaurante ah mas eu quero ficar aqui tomando uma cerveja dá o celular pra ele dá pra ele parar de perturbar a gente era assim gente isso é vida real eu tô falando pra vocês o que que acontece a vida real quantas vezes eu já vi isso Ana uma vez a gente foi a gente saiu era de noite eram 11 horas da noite tinham várias crianças com a idade do meu mais velho 10, 9, 11 anos estavam cada um tinha o seu celular os pais estavam em outra mesa cada uma das crianças eram quantas crianças? umas 8 crianças cada uma com o seu celular elas não interagiam entre si são eu falei meu Deus do céu o que é isso? eu cheguei a tirar uma foto sério? eu fiquei escondida eu falei gente sério não é possível cara porque cara é uma coisa bizarra eu vou te falar uma coisa quando nós decidimos mudar gente eu vou falar isso pra todo mundo que tá aqui que acha que nunca vai conseguir tá? quando nós decidimos mudar porque quem muda são os pais né o nosso comportamento é o meu comportamento com o comportamento do Vitor a gente combinou que a gente não ia mais pra restaurante porque não tem como a gente fazer isso aqui e deixar o Paulo com a babá aqui pra você ter uma babá além de ser muito caro você tem que programar tipo uma semana antes não é ligar agora e a babá vem porque aqui tudo é longe daqui pra casa da babá são 30, 40 minutos entendeu? então era chato eu disse assim ai Vitor vamos fazer o seguinte vamos parar de sair a gente quer fazer alguma coisa a gente faz dentro de casa coloca o Paulo pra dormir e faz dentro de casa sim por quê? porque se a gente quiser ficar bebendo a gente vai beber quando o Paulo tá dormindo e ele não vai precisar ficar com a tela cara ele já estava associando o restaurante ao celular eu sei óbvio a gente passava na frente do restaurante e ele dizia assim mamãe eu tô com fome olha só Paulo você tá mentindo? não não você tá mentindo porque você acabou de comer e você tá dizendo que quer ir pro restaurante você quer ir pro restaurante porque você quer o iPad yes pois é entendeu? então a nossa vida teve que mudar pra poder a gente pra poder a gente tirar o telefone dele hoje ele nem pede celular eu exatamente essa que é a questão quanto tempo tem? Sam eu acho que tem uns 3 ou 4 meses que nós tiramos ele da escola que eu tô fazendo homeschooling gente é e a minha vida ela é assim tá? olha só a culpa não é minha tá? o pessoal fala você tá botando filho no mundo calma aí entendeu? tá fazendo meu Deus do céu vai colocar tudo na minha conta gente a minha vida ela é assim tipo decidimos bora o negócio do homeschooling foi meio que tu tens que fazer né? porque expulsaram ele da escola e eu não tinha opção então eu tive que começar a fazer mas é uma coisa você pode como expulsa expulsa da escola uma criança de 4 anos como é que a escola não sabe lidar? minha nossa senhora olha isso é é no Brasil é nos Estados Unidos não tem gente não tem essa ai mora nos Estados Unidos é melhor a gente esquece bem tem isso as telas Ana porque senão minha filha é outra live pra eu poder falar disso deixa eu ver uma pergunta aqui vamos responder a pergunta senão as minas me matam aqui também não se não acaba a live a gente não consegue fazer pergunta nenhuma vai ver uma legal aí Ana uma que deixa me deixa ensaio eu tenho uma escola de tempo integral aqui em Brasília e recebo inúmeras mensagens dos pais desesperados exatamente não estão desesperados então olha só eu vou falar isso é primeiro isso que a gente falou antes é verdade eu não sei o que eu fiz aqui como é que eu tiro agora essa pergunta acho que não sei acho que não sei mas olha só deixa eu só fazer um comentário eu agora estava falando agora mesmo com uma amiga minha isso óbvio que os pais estão desesperados porque acontece muito isso descobrem que tem filho e que precisam estar com as crianças em casa não sabem o que fazer as crianças ficam nas telas aí ficam mais agitadas ainda quando desliga a tela e aí é um ciclo vicioso né mas também muitas escolas que estão fazendo colocam algumas atividades para os pais fazerem com as crianças em casa e daí os pais não sabem fazer atividade não sabem ensinar atividade aí os pais falam nossa mas eu sou um péssimo pai uma péssima mãe claro que não é assim entende? quando você decide ensinar para seu filho em casa você se prepara para isso você vai estudar você acha que você eu tenho essa minha amiga falou assim ah mas é que eu achei que ele já estava aprendendo matemática ela soma e eu resolvi ensinar subtração e aí ela não estava entendendo eu falei então ela não estava entendendo porque a gente não ensina assim do nada as coisas existe um planejamento existe uma construção de uma linha de raciocínio por isso que muitas vezes acontece esse embate quando a criança vai estudar em casa e fazer dever de casa a criança fala mas a minha mãe a minha professora não ensinou assim e ela nem consegue entender o que você está falando ela não aprendeu assim mesmo e você não dá a estrutura de pensamento que é necessária para que ela entenda o que você está falando porque você nunca parou para pensar em como você ensinaria aquilo você sabe para você é verdade é verdade então não é assim você chegar dá um monte de folhinha e manda a criança fazer em casa é óbvio que vai ser difícil é óbvio que os pais vão ter dificuldade porque não é assim você precisa de toda uma estrutura a pensar ah Samia mas é uma coisa tão simples soma sim mas soma é um conceito que para a gente é simples para a criança não é simples tá quando você diz tela inclui também a TV ou só o celular tudo o negócio é que hoje é muito mais as pessoas dão muito mais o celular do que ligam a TV também não sei né porque eu ligo não mas tem muito Netflix né Netflix eu acho que assim TV aberta TV a cabo não sei eu acho que até a galera nem usa tanto mas Netflix eu acho que quando o Victor me conheceu eu não tinha eu morava só né e eu não tinha televisão em casa eu nunca gostei de televisão também e aí o Victor chegou em casa e disse meu Deus que casa estranha eu não tenho uma televisão eu digo não ele foi então quando teve a última Copa eu queria que os meninos assistissem o jogo porque eles estavam lá fazendo aquele como é que é o nome álbum da Copa não sei o que e eu acho bem legal o jogo de futebol eu gosto eu mesma gosto ainda mais na Copa é super aquela coisa vai ganhar não vai ganhar e tal aí tá bom vamos ligar a TV a televisão pequena aquela mesma que a gente tinha quando a gente casou ou seja enfim estavam tanto quanto obsoleta e aí a gente foi ligar é óbvio que ela não estava ligando óbvio ela estava até ligando mas o problema é que a net que a gente era obrigada a ter por causa do telefone pra você ter o telefone e tal assim é aquela coisa você tem o combo com a TV é o mesmo preço sem a TV ou então com a TV até mesmo é mais barato então tá bom põe a TV aí botou a TV liguei lá pra Skype na época que a gente tinha então senhora a sua televisão tá com problema desde quando eu falo olha minha filha talvez há 10 anos eu não sei com esse problema ainda era aquele negócio atrás aquele cubo aquela coisa atrás Ana a gente não conseguiu a gente não conseguiu a minha TV era incompatível com a Sky uma coisa que eu nem sabia porque de tão velha entendeu enfim a gente não conseguiu a gente tem que assistir pelo computador conseguiu aí como é que muda vocês acham que nem o canal católico Lumine deve ser apresentado a criança assim eu tá eu coloco porque eu tenho a hora do nap time que eu estou querendo tirar tá eu coloco estou querendo tirar por quê? porque ele já associa o nap time com a TV então ele tá se tornando uma criança interesseira porque ele já está associando o tal do nap time com a hora da TV mas isso é um pensamento meu né às vezes ele pede ele fala assim pra mim ó Samia mamãe eu quero assistir Jesus eu quero assistir o filme de Jesus que é o do é o do é o do é o do Francisco do São Francisco de Assis ele dança ele faz as danças tudinho eu deixo um episódio sim e pronto tá então Ana eu vou te falar eu acho o seguinte eu acho que tudo tem seu tempo é claro que eu não acho que os meus filhos nunca serão expostos a filmes e TV eu acho que até quando os meus filhos estiverem mais velhos eu acho que isso vai ser pode ser um recurso um recurso pra eles assistirem um filme com a gente pra gente conversar sobre o filme né eu não acho que eles que é uma coisa que eles não precisam ter só que eu acho que enquanto as crianças são pequenas enquanto os hábitos estão sendo formados há tanta coisa que eles podem ser expostos boa que não há necessidade de você expor você entende? eu acho que isso é pra um segundo momento porque mesmo tem seu tempo ah não mas não seria legal meu filho assistir e ele ter uma sei lá um espírito crítico ou ver coisas não sei o que isso não vai acontecer quando ele é pequeno agora não vai não vai não vai ele precisa de uma série de outras coisas ele precisa de muito acesso a livro ele precisa a histórias aqueles as crianças nossa aqui em casa acontece a gente lê bastante história e aí vai eu vou te dar um exemplo também vamos começar a ler quando eu começo a ler o Augusto então ele fala não quero ouvir aí eu falo não tem problema mentira sério aí eu começo a ler aí eles vão só se chegando entendeu? vão se chegando aí quando eu vejo tá todo mundo assim olhando assim pra mim e aí quando eu paro eu falo agora acabou o capítulo ai não mãe lê mais uma eu falo não vou ler mais é tipo aqui é tipo sério de TV entendeu? não vai ficar agostinho de quero mais amanhã eu leio olha tem uma tem uma ó não consigo tá vendo? quando eu toco duas vezes na pergunta volta o coisa não 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 ué mas você tava conseguindo mudar? mudar eu tô eu não tô conseguindo fechar mas ah é tá tudo bem eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que não expõe os filhos quase nada de televisão e que o filho dela ela entende muita coisa sobre o catolicismo por causa da criação que ela dá e ela não precisa expor que é a Ana do Ícaro sim não precisa não tu sabe como é que eles como ele o filho dela começou a entender sobre santo sobre tudo ela reza o texto junto com eles ela ensina ela faz catecismo entendeu? então aprende muito mais do que ver uma TV gente é óbvio que não precisa gente as pessoas as mentes mais inteligentes do mundo não tiveram nenhum acesso à TV entendeu? Samia os filhos do dono da Apple os filhos do dono do Google eles não têm acesso eles não têm acesso temos acesso em uma escola lá no Vale do Silício específico no Vale do Silício eles não têm acesso a alguma tecnologia eles começam a ter acesso ao Google com 14, 15 anos exato a gente é que idiota que a gente desculpa a gente é muita gente mas que é acha que não acha que ah não não sei o que tem que gente o dono da Apple falou várias vezes gente pra você ter uma mente criativa a última coisa que você precisa ter é um computador com você é entendeu? você não tem pelo amor de Deus gente eu tô igual uma doida aqui você tá ótima vai muda aí Ana a pergunta ah meu Deus do céu o que eu faço aqui meu Deus calma tá muda a pergunta porque essa live vai acabar e que é ruim vamos lá como ele dá isso é bom Samia isso é ótimo agora foi isso é bom porque eu já recebi não só de avós já recebi de outros de tios de tias isso acontece muito isso acontece muito acho que a Samia é a melhor pessoa pra responder isso acontece muito como lidar com os avós mimando desautorizando os pais então seguinte a gente já passou por fase aqui em que a gente era contra a TV como a gente nunca usou então sempre ficou claro pros meus pais e pros meus sogros que a gente não era a favor de televisão a gente não tinha televisão na minha casa os meus sogros não assistem TV eles não tem televisão na sala então isso é uma coisa a meu favor porque eles não tem esse costume eles só tem uma televisão no quarto deles então não é necessário muita briga porque eles já sabem que não embora aconteça algumas vezes deles quererem que os meninos assistam um determinado filme que a gente não autoriza que eles assistam e daí a gente fala pra eles que eles não vão assistir né como eles são meus sogros quem toma dianteira disso é o meu marido eu não tomo dianteira disso porque ele é o filho e eu não vou ficar de nora chata né então eles sabem que o Ítalo não aceita e que eu também não aceito mas quem fala fala mãe pai não vai não vai ponto acabou ah não mas eu quero olha só isso já aconteceu com outras coisas inclusive se vocês querem continuar fazendo desse jeito a gente não vem mais aqui tá é simples assim simples assim dependendo do grau obviamente que tem coisas que não são tão bizarras assim ah eu não quero que dê sei lá chocolate pro meu filho vai na casa da sogra a sogra lá vai dar chocolate gente você acabar com uma relação entre avós e netos por causa de um chocolate é demais a meu ver a meu ver entende se você morar com os avós é diferente porque aí de fato é uma coisa que é uma constância só que é aquela história que eu falo das lacunas Ana se você educa o seu filho e ele tem o hábito de não comer chocolate de ter uma alimentação saudável não é um chocolate da avó que vai fazer com que ele degringole tudo porque você soube preencher aquela lacuna ele tem o hábito formado de uma boa alimentação então isso acontece com várias outras coisas se eu tenho uma religião se eu tenho uma religião por exemplo e os meus sogros tem outra religião ah mas aí ele vai lá e fala de espiritismo de não sei o que não sei o que lá bem tudo bem você vê o quanto também ele é ele tá querendo colocar alguma coisa na cabeça do seu filho mas se ele só fala e o seu filho tem uma religião firme na cabeça dele não vai acontecer nada ele vai perguntar uma série de coisas e simplesmente você vai responder então eu acho que você tem que tentar conversar com os avós conversa com os avós coloca as suas razões e pronto sabe em geral dá pra você conversar dá pra ter uma relação e se for uma coisa que é muito cara a você e os avós não estão cedendo infelizmente você não pode ter muito convívio vamos ver outra aqui Samir ai tá escutando é acordou ele Samir o ficar vidrado nas telas tem ligação com o temperamento porque o meu filho não fica assim quando foi exposto não necessariamente não necessariamente nem tudo a gente liga o temperamento hoje alguém perguntou assim pra mim até porque não é também com pouca idade que você consegue definir o temperamento mas eu achei bem engraçado teve um dia que perguntaram hoje pra mim não meu filho faz a careta igual seu filho fez será que ele tem o mesmo temperamento que o meu gente as pessoas ah não aí eu botei eu acho que o Antônio comeu um bolo e fez um bolo gente isso é coisa de sanguíneo sanguíneo adora fazer bolo gente como assim sanguíneo você entende assim sei lá eu não sei o pessoal tem umas relações de temperamento que são meio estranhas mas eu acho que não necessariamente tem criança de fato que você liga a televisão e a criança não se liga muito tem criança que fica super vidrada mas mesmo as crianças que não se ligam muito elas não se ligam muito agora deixa crescer um pouquinho ah uma coisa importante eu lembro que quando eu comecei a dar tela pro Paulo eu dizia exatamente assim a hora que eu quiser eu vou tirar porque é a mãe sou eu né e a hora que eu quiser eu vou tirar muito idiota né a pessoa é muito idiota porque a pessoa é tão idiota que ela não sabe na verdade você vai tirar você tirou não tirou? tirei a gente sofreu sofri né você e ele você e ele com as consequências o problema não é é tirar é o que você pode causar e trazer de consequência e nunca eu digo que nunca é tarde né Samia pra tirar nunca é tarde é quanto mais velho mais trabalho mais ou menos porque depois que a criança é adolescente minha filha aí o negócio complicou de verdade porque o hábito já está formado até os 5 anos aqui tá gente vamos falar até os 5 anos melhor até os 7 anos tu ainda consegue fazer muita coisa depois obviamente que você consegue também não é assim ah tô perdido né mas vai tendo cada vez mais dificuldade óbvio mais dificuldade eu acho cada vez tu vai tendo mais dificuldade porque quando quando o Ana ele não consegue não aparecer numa live você entende? não tem como não tem como não tem como ele é aí ó oi só queria falar uma coisa pra toda essa audiência as 2 mil pessoas que estão assistindo vocês agora se você me desautorizar te mato Ângelo e eu vamos ver Casa de Papel a gente vai ter muitas telas agora né Ângelo a gente vai ver Casa de Papel a gente vai ver Casa de Papel dá tchau pra todo mundo eu vou assistir telas pessoal vou assistir telas olha ó aí temporada 4 Placasa de Papel deixa eu te contar uma coisa que eu não sei nem o que é eu sei que é um seriado mas eu não sei não eu sei que é um seriado porque também eu não sou tão alienada assim eu não sei nem por onde se passa porque eu eu só assistia a tela quando eu era quando eu não tinha o Paulo né eu tinha tempo eu tinha tempo pra vida agora você lê livro Ana agora eu leio o livro e assim cara é cura entendeu mas agora sim eu tava esses dias eu tava aqui no quarto com ele porque no final da tarde eu sempre venho aqui pro quarto com ele aí ele fica brincando de Lego e tal e aí eu sento na mesinha dele de estudo e fico lendo o livro e eu acho muito legal ele ver isso sim com certeza e aí ele foi sentou do meu lado pegou um livrinho pra ele começou eu disse eu disse pode como não era um livro mas ó deixa a mamãe explicar pra você não pode ser em todos os livros porque você só pode marcar o que é interessante falei pra ele mas a criança vai entender isso claro não mas ele sabia não mas daqui a pouco ele entende Ana é aquilo vai falando vai falando uma hora vai dar o clique você não vai nem ver gente a fase eu tava com uma mãe esses dias no direct e ela falou assim a fase mais difícil essa fase tenho três dias que eu tô tirando a tela e tá muito difícil eu disse a fase mais difícil são as duas primeiras semanas com certeza depois eles nem lembram de tela nem lembram e você tem uma criança que você não imaginou ser possível ter você vai ter uma criança tranquila vai ter uma criança mais obediente menos birrenta é assim é a criança é a mudança de água pro vinho vale muito a pena vale a pena é igual ensinar dormir à noite é dormir a noite inteira minha filha é uma maravilha isso aí isso é raridade eu vou a gente vai fazer outra sobre a questão de dormir porque é muita coisa também né pra gente falar em uma live só mas pra essas mães que estão em dúvida pra essas mães que acham que tela eu fiz uma pesquisa aqui no meu Instagram e eu perguntei sobre isso a metade das pessoas falou que a tela que isso era besteira sim viu te falei? te falei te falei é uma falta é falta de informação mesmo tem um livro tem um livro então olha só pessoal compra a minha aula que vocês vão ter uma compra a aula eu já assisti todas está à venda durante a quarentena assim sem fechar a carreira eu já assisti todas são maravilhosas são maravilhosas depois vou fechar o carrinho aí vocês ficam ainda está R$29,90 porque as outras vezes quando a gente reabriu estava R$39,90 a gente abriu a R$29,90 a verdade a que eu comprei foi de R$39,90 viu? deu mal me dei mal porque quando tu abriu a sorte é que você ganhou em dólar minha filha a sorte é essa deixa eu te contar um segredo eu ganhei mais em real do que em dólar minha filha não tem esse negócio não, é mais em real do que em dólar tô, tô, tô tô querendo visitar vou ficar um tempo aí com vocês olha você vai vir aqui na minha casa Ana claro que eu vou deixa eu te indicar além de falar sobre as aulas da Sam é óbvio né que todo mundo tem que adquirir porque não a de obediência pra mim foi o meu start a de obediência é a mais vendida cara a de obediência pra mim foi o meu start assim que eu disse assim meu eu tenho que sair dessa vida louca tem que sair dessa vida pra ontem e aí que eu comecei a ler um livro atrás do outro sobre educação infantil e eu fiquei eu fiquei assim bitolada total disse assim ou eu mudo agora ou eu não mudo nunca mais ainda dá tempo de mudar e aí o primeiro livro que eu li foi esse Educar na curiosidade que tem na tua livraria também né sim tem aliás cara o pessoal da minha livraria vai me matar eu realmente eu sou uma péssima de fazer eu anuncio mais eu anuncio mais você deve anunciar mais na minha livraria que eu mesma ela hoje está entrando em promoção tá bom é que era pra ter colocado meus stories e eu não fiz isso ela está entrando em promoção de dia das mães então portanto vocês adquiram o Educar na curiosidade que está em promoção gente esse livro pra mim na boa foi um dos melhores assim tipo que me deu aquele empurrãozão sabe pra querer mudar foi o que deu o empurrãozão vem cá vai ter mais perguntas aí ou a nossa live acabou vamos ver tem 99 mais de 99 perguntas aqui que o pessoal fez deixa eu ver deixa eu ver se tem alguma aqui eu não sei como criar uma rotina estou assistindo esta live me sentindo uma péssima mãe não não sinta não se sinta gente imagina se eu faço isso uma live dele ele me mata entendeu ai meu Deus do céu olha só o Ângelo quer ver telas ele está com a abstinência de telas qual é o tamanho desse body dele já olha a pessoa olha a pessoa a pessoa quer saber o tamanho chovar eu falei claro que pode menina não imaginei o que ela fosse fazer entendeu vocês não tem noção acho que eu devo sei lá um milhão de reais pra essa mulher ai o que aconteceu eu fiz toda a minha anotação de que eu tinha que lá sei lá vou comprar três bores três meses não sei quantos é que é lá fiz tudo o que eu fiz deixei no Brasil deixei no Brasil tudo que eu tinha comprado pelo site meu Deus você não lembra disso Ana meu Deus eu lembro que a gente sentou agora eu lembrei eu falei Ana olha só simplesmente eu esqueci a gente não conseguia entrar no negócio da cartas por nada ela sentou no chão da cartas comigo a gente abriu e-mail por e-mail é verdade foi Ana a gente gastou um tempão um tempão ela não tinha gente ela não tinha nenhuma obrigação de fazer isso tá vendo como eu faço a pessoa economizar gente sério ela foi um amor a gente eu mó barrigão a gente sentada você lembra dessa foto eu tenho essa foto a gente sentada e a Ana me ajudando não vamos lá então pegou um papel e uma caneta eu morrendo de vergonha eu falei gente sério que pessoa é mas então olha só não se sinta uma péssima mãe de verdade sabe por quê? porque as vezes a gente não tem informação a gente não tem informação a gente já está excusada que a gente já está desculpada porque a gente não tinha entendeu? só que é isso que a Ana falou uma vez que a gente tem informação a gente vai tentar colocar os meios para melhorar entendeu? de verdade sem brincadeira lê o livro assiste a aula e aí você vai se embasar melhor até para você conversar com o marido conversar com os avós e ir vendo o que é melhor entendeu? eu não quero amenizar a história dela mas assim vamos lá o meu filho foi expulso da escola eu estava sendo uma péssima mãe porque eu não dava atenção nenhuma para ele eu achava que se eu desse brinquedo para ele se tu vê o tanto de brinquedo que esse menino tem é uma coisa assim que eu tive que encaixotar e colocar na garagem sim e esconder por quê? porque eu achava que dando brinquedo estava tudo resolvido então uma péssima mãe o menino foi expulso batia nas professoras batia em mim batia no pai batia na avó batia no avô gritava dava piti gente eu consegui eu estou eu consegui não eu estou conseguindo sim né então não tem não tem essa coisa assim eu não vou conseguir que o meu filho não tem mas existe agora sim eu tive muito trabalho exatamente Ana eu acho que assim eu acho que a gente tem que aprender o seguinte as coisas acontecem na nossa vida a gente tem que conseguir pegar disso em vez de derrubar a gente deixar a gente no chão tem que ser transformada em motor cara eu estou vendo um problema que eu não via antes ainda bem que eu estou vendo graças a Deus meu filho é pequeno e eu posso fazer alguma coisa então e a partir de agora o que eu vou fazer e agora como é que vai ser entendeu e buscar informação vai pergunta pra gente ainda bem que tem essas lives aqui que acontece segue a gente lê o livro e aí aos poucos as coisas vão tomando forma entendeu não é pra desesperar a gente faz um diagnóstico ah tá tudo ruim meu filho me desobedece e eu fico estatelada sem saber o que fazer não a gente vai aos poucos e o negócio vai funcionar mas tem que ter paciência tem que ter paciência não vai mudar de uma hora pra outra mas assim reconhecer que o problema não é da criança e nosso já é um grande passo exato 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 porque o que o pai as pessoas fazem Ana e o que o colégio tá fazendo vai pra psicóloga mandaram me deram me deram bota o problema o telefone de um negócio de criança de autismo e TDA pro pesquisar e eu tirei ele da escola e disse assim sentei com o Vitor e disse assim deixa eu conversar contigo um negócio nós dois somos o problema se a gente for pra um psicólogo agora eles vão tratar a gente eles não vão tratar o Paulo porque o Paulo é o reflexo nosso Exatamente isso Exatamente isso Exatamente isso Ou a gente para ou a gente organiza a nossa vida ou o nosso filho daqui a não sei quantos anos vai estar usando droga é isso que tu quer pro teu filho? Porque eu sou assim a minha conversa a minha conversa Ana mas olha só mas isso não é não é um looping surreal não tá? Se você tá acostumada toda hora me dá me dá me dá receba informação serotonina dopamina tudo lá no alto porque eu toda hora tô hiperestimulada o que você acha que vai substituir essas coisas? Não é verdade Ó É isso É verdade Né? Samia já tem mais já tem mais O Instagram não quer acabar com a nossa live? Uma hora e meia de live então, né? Eu quero te agradecer sempre 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 muito 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 obrigada por estar aqui Obrigada pelas tuas palavras eu sei que vai ajudar muitas mamães que estão aqui, né? Fico feliz Fico feliz Você é uma das poucas que eu aceito fazer live você sabe disso Eu quase não faço live aqui nesse Instagram Acho que a primeira live que eu fiz foi com você inclusive É verdade É verdade Não é, Ana? Tá vendo o cartaz que você tem comigo? Eu convidei a Mila pra fazer uma live Ah, foi? Falei pra ela mas ela não vai não Não vai nada? Ah, não acredito Caraca Não faço live Não gosto de live Não faço live A gente faz no YouTube e eu, tu e a Roberta as três que aí tu fica não, não vou fazer não vou fazer Exatamente Ah, não dá não dá não, Ana Não gosto de live Não gosto de live Live porrando com a barriga Olha, obrigada, viu? Obrigada por ser essa pessoa que tem ajudado tanto Tanta gente Que bom, querida Fico feliz Obrigada você Tá bom? Que bom Fico feliz Obrigada pelo convite, tá? Adorei Também adorei A primeira que a gente fez passou tão rápido que eu falei Gente, caracas Nem vi passar E era um negócio igual ao Valdo e Sonhos Lembra? O primeiro ao Valdo e Sonhos Lembra? Foi bem bacana Igual agora Igual agora Igual agora Um beijo grande Um beijo no Ítalo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Ele tá te mandando um beijo também Um beijo, querida Tchau, tchau Ó, vou voltar com o Ângelo pra dormir pra jantar, minha filha porque ele não era pra ter acordado entendeu? Eu sei que o que ele tá fazendo nesse colo mas tudo bem Acho que ele veio aqui só mostrar pra vocês Um beijo Fiquem com Deus Um beijo, querida Tchau, tchau E gente, obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente até agora Muito, muito, muito bacana essa live vai ficar gravada lá no YouTube vai ficar gravada aqui no meu Instagram tá? Enviem pras amigas pra todo mundo que vocês sabem que precisam, né? Dessas informações sobre tela E não esqueçam de comprar o Educar na Curiosidade lá na Livraria da Sâmia que está em promoção Um beijo Espero vocês amanhã pra live com a doutora Roberta sobre sexo por isso que é depois das 11 da noite Um beijo, gente